Oi, oi pessoal, bom dia! Começando mais um vídeo aqui no canal. E gente, hoje é segunda-feira, dia 22 de agosto. E eu vou começar a fazer aquele desafio que várias pessoas estão fazendo aí no YouTube. 50 dias pra sua melhor versão, que consiste em um desafio de você melhorar os seus hábitos, né? E aí você pode incluir várias coisas aí na sua lista de que você quer melhorar. Eu quero melhorar várias coisas e aí eu vou fazer um checklist certinho e aí eu mostro pra vocês. E isso inclui treino, academia, né? Inclui alimentação saudável, inclui hábitos do dia a dia. Eu quero mudar algumas coisas em relação à limpeza da minha casa, tirar 10 minutinhos pelo menos do meu dia pra organizar a casa todos os dias. E aí são várias coisas que você pode melhorar no seu dia a dia, na sua rotina, nos seus hábitos. E são 50 dias de desafio, né? Eu estou começando ele hoje, na segunda-feira. E ele vai até o dia 10 de outubro. São 50 dias pra melhorar a sua melhor versão, né? Buscar a sua melhor versão. E aí estou começando hoje. Liguei a câmera aqui antes de trabalhar pra poder falar com vocês, né? Sobre isso. E é isso. E aí eu vou filmando o meu dia pra vocês. Vou ver certinho como vai ser a postagem de vídeos também desse desafio. E aí, hoje chegando em casa, eu quero organizar certinho tudo isso. E é isso, gente. Então, começando mais um vídeo aqui no canal. Se você for novo por aqui, se inscreva aí no canal, tá bom? Deixa seu like já no início do vídeo, porque me ajuda muito na entrega dos conteúdos. E bora começar esse desafio. Gente, chegamos agora do trabalho. E aí eu já me arrumei pra gente ir na academia. O mozão também já se arrumou. Vou mostrar pra vocês rapidinho a roupa que eu estou pra ir treinar. E aí, se der o filme lá pra vocês também, bora começar segunda-feira, né? Bom, gente, ó, coloquei a minha calça da DLK que eu mostrei pra vocês, ó, cintura alta que eu comprei, né? Mostrei aí num vídeo de comprinhas. Não sei, na verdade, qual vídeo vai sair primeiro, né? Se esse aqui vai sair antes, mas eu mostrei pra vocês certinho. E essa blusa que eu comprei na Shein. E aí, chegou camisetão, ó. Comprei camisetão pra ir treinar. E aí, coloquei meu tênis preto aqui, ó. E esse vai ser o meu lookinho de hoje do treino. E bora treinar, né, gente? Tô nesse desafio aí dos 50 dias e vamos firme que vai dar certo. Tchau! E aí Saímos da academia Meu Deus do céu, gente Vocês escutaram? E também é ruim com esse nariz dele Dá um oi pro blog Gente, saímos da academia E agora há pouco Passamos aqui no mercado Pra comprar algumas coisinhas Aí peguei esse opró aqui De milkshake de baunilha Pra tomar agora De pós-treino e café da tarde, né? Porque eu tô morrendo de fome E o mozão pegou esse aqui de banana Que é o preferido dele E agora a gente vai tomar aqui no carro De lanchinho da tarde Bom, gente O mozão lavou a louça pra mim Que a pia aqui tava cheia de louça E aí ele lavou Pra eu começar a fazer janta Graças a Deus ele me ajuda, né? Aqui em casa E aí Hoje, gente Eu vou fazer um arrozinho branco, né? Porque na janta o mozão gosta de comer arroz, né? Ele não abre mão do arroz dele E aí eu vou fazer um franguinho Acho que eu vou fazer ele picadinho, sabe? Não sei, na verdade Se eu faço ele em filézinho ou picadinho Mas eu acho que vai ser picadinho mesmo E aí eu vou temperar bem com limão E pegar os temperos que eu tenho ali também Pra fazer Colocar cebola, né? E alho E é isso E aí eu faço uma saladinha Pra eu poder comer também E mostro pra vocês Tchau, tchau! 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 Se inscreva no canal 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 E aí eu vim encerrar o vídeo Mas antes de encerrar o vídeo Eu vim dizer que eu tô bem animada Com esse desafio Eu sempre me dei bem em fazer desafios Pra quem não sabe Eu comecei aquele Instagram meu Diario.bru Postando coisas de desafio fitness Inclusive teve um desafio que eu ganhei Fiquei em terceiro lugar E foi muito legal gente Eu fiquei muito feliz Então assim eu sempre gostei de desafios E aí eu vi que o pessoal tava fazendo esse desafio de 50 dias E falei por que não né Então esse foi o primeiro vlog O primeiro dia do desafio Eu gostei bastante Consegui seguir aí tudo que eu queria né Me alimentei bem o dia todo Bebi muita água Eu não estava bebendo água Então eu precisava muito melhorar nisso E aí hoje eu tomei bastante água Eu fui na academia Fiz musculação Fiz o meu cardio Que é uma das coisas que eu não quero deixar de fazer É o cardio todos os dias E aí me alimentei bem durante o dia Todo sabe Inclusive agora à noite Fiz um jantar saudável Bem leve, gostoso E tô muito feliz né gente Como eu disse pra vocês Eu vou fazer uma lista das coisas que eu quero Nesse desafio de 50 dias É que hoje foi meio corrida E aí eu não consegui parar pra fazer isso Mas amanhã eu acredito que eu vá fazer E também estou na dúvida Se eu faço o desafio de 50 dias De postar o vídeo todos os dias né Porque o pessoal tá fazendo Gravando vídeo todos os dias Editando e postando Vamos ver aí como vai ser Porque a minha rotina é bem corrida né Vou ver se eu consigo postar vídeo todos os dias Mas se eu não conseguir postar todos os dias Eu vou postar com mais frequência né Eu posto duas vezes na semana E aí eu vou acabar postando mais vezes Por conta do desafio mesmo E é isso Esse foi o primeiro dia aí né Desse desafio de 50 dias Tô bem feliz Bem animada Eu espero que dê tudo certo E se você for novo por aqui Já se inscreva aí no canal tá bom Já deixa o seu like Porque me ajuda muito na entrega dos vídeos Me acompanhe lá no Instagram também Que é arroba diario.bru Eu sempre tô postando a minha rotina por lá Em mais tempo real tá bom E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau